Bobo B vai chegando, vai chegando lá para o fora, Sunshine 7 Coloca-se Sunshine, coloca-se ataque, colocado o Orson, vamos à partida Tudo pronto, todos colocados Atenção, foi dada a partida, a partida é excelente O Micro, Sunshine luta pela primeira colocação, com o Desejado Great agarrado em terceiro Big Bad em quarto, no prospecto em quinto Bobo B com ar em sexto, Orson em sétimo, ataque oitavo Vamos para o final da reta oposta, o Micro tem a ponta O Desejado Great por fora tomou a segunda, Sunshine com ar em terceiro Big Bad em quarto, no prospecto em quinto Bobo B em sexto, Orson em sétimo, ataque oitavo Passam da primeira para a segunda, metade da varante na ponta O Micro, um Desejado Great em segundo O No Prospecto avança sobre Sunshine, avança na luta pela terceira Big Bad aberta em quinto Bobo B em sexto, ataque em sétimo, Orson oitavo Contorna a curva de chegada e entram pela reta final Uma passagem excelente para o No Prospecto Lá por dentro, o Micro tem a ponta Um corpo inteiro lá por dentro, o No Prospecto avança Tomou a segunda, avança por fora, tenta a primeira Avança Desejado, o Prospecto cá por fora Avança lá por dentro, Sunshine pisar os 300 O Vencedor, o Micro tem a ponta Um corpo inteiro, meu corpo de vantagem, Sunshine com ar em segundo E tenta avançar para fora, Sunshine avança para fora E vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem Lá por dentro, o Micro em segundo, ataque em terceiro Na ponta, Sunshine, o Micro na dupla Cruzam a faixa final, Sunshine, o Micro, um ataque O No Prospecto Depois, Big Bad Desejado Great Até Orson, resultado do oitavo e penúltimo páreo Que acaba de ser disputado na hipótese O segundo da gábia não se...